Questão 60 da FAMERP 2021, prova do primeiro dia. Considere as substâncias a seguir. A substância que consome a menor quantidade de oxigênio em sua combustão completa é... Bom, começando pela primeira substância, perceba que são três átomos de carbono com ligações simples. Então, ele é um alcano. Nesse caso, nós vamos ter a fórmula geral dos alcanos, CnH₂n⁺2. Então, vai ser C₃H, aqui o dobro mais 2, 6 mais 2, 8. Não precisava nem contar aqui, 3, 6, 8 já está certinho, né? Nós estamos falando aqui do tal do C₃EPROP com ligações simples apenas ANG e é um hidrocarboneto O. Então, nós temos o propano, beleza? Que é um alcano, nesse caso. Legal, ele vai reagir com oxigênio e vai liberar na combustão completa CO₂ mais água. Fazendo o balanceamento, nós temos três carbonos entrando, três carbonos saindo. Oito hidrogênios vão entrar, então, preciso de oito saindo, coloco um quatro aqui na frente. Seis oxigênios com mais quatro, nós temos um total de dez. Então, cinco de O₂ aqui, fechou o balanceamento para o nosso propano, que é um alcano. Legal. A segunda substância, note que nós temos uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Então, nós temos um alceno, três carbonos também, então, vai ser C₃. E a fórmula geral dos alcenos, CnH₂N e apenas isso. Então, vai ser C₃H₆. Nós temos aqui o propeno, que é um alceno. Reage com O₂, combustão completa, gera-se O₂ mais aguinha. Fazendo o balanceamento, então, nós temos três carbonos entrando, três carbonos saindo. Hidrogênio entram seis, aqui saem seis. Oxigênios, aí nós temos seis com mais três, nove. Então, aqui, cuidado, nove sobre dois é o que eu preciso por aquilo que eu já tenho, nove sobre dois. Legal. A terceira substância, perceba que nós temos aqui uma secundupla O, na legenda aqui, H. Então, nós temos um aldeído com três carbonos. Então, nós vamos ter C₃. Hidrogênios são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis mais um oxigênio, né? Esse daqui é o propi, três carbonos. Apenas ligações simples, AN. E como é um aldeído? AL, propanal. Então, aldeído. Fazendo a reação de combustão, reage com O₂, libera com o produto. Na combustão completa, CO₂ mais H₂O. Três carbonos entram, três carbonos saem. Hidrogênios entram seis, tem que sair seis. Vamos balancear o oxigênio agora. Agora, seis oxigênios com mais três aqui, nove. Então, nós precisamos ter nove também do lado reagente. Mas nós já temos um. Então, faltam oito. Quatro de O₂ me dá oito de oxigênio total. Legal. Aí, nós temos a terceira substância. Oxigênio ligado com hidrogênio, nós temos um grupo OH aqui, que está ligado a um carbono saturado. Então, ele é um álcool com três carbonos. Vamos fazer a fórmula dele. Ser três hidrogênios. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito aqui de hidrogênios. E um oxigênio. Então, perceba que aqui nós temos PROP, três carbonos, ligações simples, mas é um álcool. Propanol. Então, o nosso álcool. Legal. Reage com oxigênio, vai liberar com produto de combustão completa, CO₂ mais H₂O. Balanceando, três carbonos entram, três carbonos saem. Questão chata, não? Oxigênios ou hidrogênios. Entram oito, tem que sair oito. Aqui nós temos seis com mais quatro, dez. Então, precisamos de dez aqui também. Legal. Já temos um átomo de oxigênio, faltam nove. Então, aqui nós vamos ter nove sobre dois. Legal? Oi, gordo. Aqui, beleza, mesma quantidade. Está faltando a última substância. Aqui, três carbonos. Legal, mas, ó, C com dupla O, OH. Então, nós temos um ácido carboxílico. Vou jogar aqui a minha telinha mais para cima. Muito bem. Então, nós vamos ficar com três carbonos, C₃. Hidrogênios temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. H6 e dois átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui PROP, três carbonos. Entre carbonos, apenas ligações simples, AN. E como é um ácido carboxílico, terminação OICO. Então, esse cara aqui é um ácido carboxílico. Reage com o oxigênio, vai liberar com o produto CO2 mais H2O. Acho que essa questão foi mais trabalhosa da prova. Três carbonos entram, três carbonos saem. Seis hidrogênios entram, seis hidrogênios saem. Aí, nós temos seis oxigênios, com mais aqui um total de três, dá nove. Nós já temos dois, sete sobre dois, então. Ufa! Pronto, agora a gente já pode contar os oxigênios. Ó, aqui precisou de cinco. Aqui precisou de quatro e meio, né? Nove sobre dois. Aqui precisou de quatro. Aqui também quatro e meio. Aqui, sete sobre dois, três e meio. Então, quem menos consumiu oxigênio no processo de combustão foi o ácido propanóico. O ácido carboxílico, então, está na alternativa letra B. Bom, se você gostou dessa resolução, deixe seu like ou dá a resolução, de modo geral, da prova da FAMERP do primeiro dia e comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou difícil. É isso aí. Valeu! Até a próxima resolução. Tchau!